A casa é sua, um toque a mais. Futuro em TVC. Vamos lá então, é hora do nosso quadro Um Toque a Mais. Hoje a pauta é sobre revestimentos e cores para o seu ambiente. Isso mesmo, Totó. Como que uma cor pode dar identidade a um cômodo da casa ou até mesmo um tipo de revestimento, só ali numa parede, num canto, pode dar uma cara completamente diferente. Quem chega aqui para conversar com a gente, claro, ela, Ana Paula Tomé, a nossa arquiteta do coração. Ana, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Vamos conversar, aliás, vamos começar esse papo sobre se a sua casa tem realmente a sua cara, tem essa identidade. Vamos começar falando sobre o mood board que você tocou nesse assunto comigo nos bastidores e a gente traz aqui com exclusividade para a nossa audiência. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Bom dia para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. Então, a pergunta que vem aí, a sua cara tem a sua casa? A sua casa tem a sua cara? Me embaralhei, mas vamos lá. O que eu acho importante quando a gente vai começar um projeto? A gente criar um mood board que é uma ferramenta que ajuda a gente a bolar como é que vai ser o projeto. Ele vai, por exemplo, a linha de partida para o seu projeto e todas as cores e revestimentos, elas ficam alinhadas. Eu acho que isso é muito importante para não ficar aquela salada de fruta, coisas desconexas que às vezes não vão ter a sua cara. Então, a gente tem um exemplo de um mood board aqui, onde aparecem as cores, revestimento de churrasqueira, a cor da marcenaria, a cor das pedras. São materiais já indicados desde o início para a gente seguir isso e aplicá-los onde cabem. Legal, legal. E a ideia é que eles fiquem alinhados aí, não parecer uma salada de fruta. Aliás, o que eu notei aqui é uma questão de organização, saber de antemão aquilo que vai ser usado. É isso? Isso. É um jeito que a gente acha, porque tem muitos materiais hoje em dia. E um dos assuntos que eu vou falar hoje, que é o porcelanato, tem muitas variações. Então, aquele mood board que apareceu anteriormente, ele está aqui na obra já aplicado no projeto. Então, o tijolinho do cimentício apareceu no revestimento do balcão e da churrasqueira. O granito preto absoluto apareceu nas bancadas, na parte de marmoraria. E por aí vai. A mesma casa continua. O mesmo piso na casa toda, exceto na região da piscina. É um piso cinza, acetinado, para não ter o risco alto de escorregar. Um marmorizado ao fundo da bancada do banheiro, dos lavatórios. Então, está tudo muito alinhado. É uma casa harmônica. Se eu quisesse colocar um sofá roxo nela, permitiria. Ah, imagina que estira. Imagina que estira. Eu também estou imaginando aqui. É uma casa linda, hein? É um trabalho. É. Ana, e quanto aos porcelanatos, né? Você acabou de citar. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo porcelanato. Eu acho que deixa a casa para a gente. Conta para a gente. Então, os porcelanatos têm uma variação muito grande. Hoje o mercado oferece isso para nós. Aí, por exemplo, é um porcelanato marmorizado, calacata, polido. Então, ele é... Em ambientes comerciais, eu acho muito interessante colocá-lo, né? Ele não é aconselhado colocar em banheiros e áreas molhadas, como a cozinha também. Aí, o outro, né? Marmorizado também, só que na cor preta. Eles remetem ao mármore de uma maneira muito interessante. Com custos muito diferentes do porcelanato para a pedra natural. E a gente consegue um resultado interessante, muito encantador. As pessoas, às vezes, ficam na dúvida. Aquilo é o próprio mármore ou se é um porcelanato que remete ao mármore. Maravilha! Nós temos uma outra imagem aqui. Um acetinado cinza e o tijolinho, cada um de uma obra, ou foi no mesmo local? Explica um pouquinho para a gente sobre isso aqui. Eu vou colocar sobre esta imagem aqui. Aí é tudo em uma obra só. A parte interior, onde foi usado esse acetinado cinza, que remete a um cimento queimado, mas não tem muitas manchas. Eu prefiro, quando é um ambiente amplo como esse, não usar tanto material manchado. Eu acho que ao longo do tempo tem uma enjoada. E esse pedaço onde aparece esse tijolinho, os briques que a gente fala, é na fachada deste próprio, deste mesmo projeto. Vocês podem perceber que o mood board aqui trabalhou do cinza e dos tons terrosos. O marrom, o avermelhado, do tijolo. A marcenaria acompanha tudo isso. E digo mais, o que deu o ponto de partida para esse mood board e para essa cartela de materiais, foram essas cadeiras, onde as clientes sentam que já eram existentes, na cor marrom. Que interessante, né? E para não precisar se desfazer e ter um gasto a mais, partiu das próprias cadeiras, que já era um investimento que elas não precisariam fazer novamente, né? Totó, a gente tem uma outra imagem aqui, porque agora nessa outra obra que a Ana trouxe para a gente, olha que interessante o que ela chama de paginação de piso. Quando que eu devo optar por esse tipo de piso, por essa paginação de piso, Ana? Eu acho importante eu falar para vocês e para os telespectadores que todos os projetos aqui eu tive algum envolvimento, tá? Este da apresentação de hoje, o único que ele não é de minha autoria, é um projeto dessa rede de calçados, feita por um escritório do Rio de Janeiro. Quando que a gente coloca o piso com tanto destaque dessa maneira? Provavelmente foi a linha de raciocínio que eles tiveram, né? Esse piso foi importado, é um grande detalhe da história, por isso eu não tenho muitas características dele. Essa paginação, a gente tem uma paginação na diagonal, onde tem essa bicolor, né? São duas cores que acontecem e quando você quer chamar atenção para o piso, um dos recursos é fazer essa paginação na diagonal. Aí você coloca duas cores e isso chama muito mais atenção. Apesar que nesse projeto a gente tem um tijolinho também de gesso no fundo, na cor branca, né? E o fogo também tem um acabamento bicolor da cor bege e vermelha das cores da marca. Então, quando você quer chamar atenção para o piso, trabalhar ele de maneira harmônica. Essa paginação diagonal, usar duas cores é um tipo de recurso e que foi usado neste projeto. Maravilha! E agora, para a gente encerrar aqui, tem um belíssimo porcelanato que a Ana utilizou na obra da loja Bella Store. E o que foi isso? Como foi esse trabalho, Ana? Então, aí na loja da Belay, recém-inaugurada aqui em Três Lagoas, eu optei por trabalhar nos tons do bege e pontuar com cores. A gente tem um porcelanato acetinado aí também, que no geral é de minha preferência, na cor bege. Vocês podem ver que ele é bem uniforme, não tem manchas. Eu não queria que isso brigasse com todas as roupas que poderiam vir a ser expostas na loja. E ao fundo do caixa, eu optei por um marmorizado que remete ao travertino na vona, que também é um mármore muito interessante quando natural. Mas eu acreditei que esse marmorizado do travertino na vona, ele também remeteu bem à pedra natural. Eu tenho esse cuidado de escolher, quando vai remeter a alguma pedra natural, ter o cuidado para ser o mais fiel possível. Não ficar uma coisa muito grosseira e sem acabamento. Então, aí foi trabalhado nas cores do bege, quanto nas paredes, quanto no fogo. E o piso veio com esse acetinado muito leve, muito sutil, para que as roupas tivessem maior destaque neste ambiente. E tiveram. Show de bola. E tiveram, realmente. Tá vendo como é que o olho clínico de um profissional faz toda a diferença, né? Exatamente. A gente, às vezes, coloca, ah, mas eu tenho um gosto refinado. Não tem, não tem, não. Não, né? Não, chama quem entende, né? Chama, exato. E hoje, né, Totó, a gente viu aí grandes exemplos, belíssimos exemplos, principalmente de obras do início dela, né? Obras que nasceram ali na mão da Ana em algum momento, no envolvimento dela, mas obras que nasceram, que já foram pensadas assim. Mas nem por isso as dicas que a Ana passou hoje não valem para quem quer fazer uma pequena reforma em casa. É verdade, exato. Só trocar o porcelanato, ou fazer aquela área gourmet lá no fundo de casa, mas já pensando na paleta de cores do restante da casa, que é uma das dicas que a Ana passou hoje, né? Ana, obrigada, viu? Foi demais hoje. Ah, obrigada. Com certeza, a casa, ela tem que estar alinhada, ao longo do tempo isso se perdurar e não ficar algo enjoativo, cheio de modismos, né? O arquiteto tem que entender realmente qual é o estilo do cliente para que isso se traduz através de cores e materiais. Mas é sempre importante estar alinhados para você ter depois a liberdade de mudar coisas pontuais ao longo do tempo. Beleza, Ana. E a gente encontra você nas redes sociais, como? Encontra sim. É arroba, a mais, tudo escrito, underline arc, A-R-Q. E lá no meu cotidiano, como profissional, eu mostro e sempre estou falando isso. Nos meus stories ou nos posts, um assunto que eu bato martelo, porque eu sei que nada é barato, tudo é um investimento muito alto e tem que acertar na escolha.